E aí, beleza? Eu sou o JuMS e hoje vamos dando continuidade a esse grande jogo, Hellblade, se não faz alguma coisa. Eu ainda não sei o nome direito. Eu acho um pouco confuso falar. Mas vamos dando continuidade. A gente conseguiu derrotar o bichão lá. Será que é daqui que a gente veio? Gente, porra, a porta ele abriu, então vai pra cá. Acabei de começar e já tô confuso, tô confuso. Será que eu estou voltando? Tudo indica que eu estou voltando e voltei. Não, não é aqui. Ela poderia correr um pouquinho mais rápido, né? Apesar que também correr no barro, acho que não deve ser nada fácil. Quando ela era jovem, ela era jovem e olhava no ar e olhava no ar e olhava no ar. E aí ela viu elas. Elusive. Não dá pra subir mais do que isso. Tá, daqui foi da onde eu vim, mas... Eu tenho que voltar agora. Tecnicamente sim, né? Porque... A gente foi por um caminho da porta que estava selada. Eu perguntei... Você pode ver as faces, também? Eles estão lá. Se você olhar para eles. Senua... Mãe? Senua, você tem a vista. Como eu faço. Senua, você pode ver dentro do mundo, o mundo e todas as espíritas dentro do mundo vão ver você. Não se preocupe quando eles falam com você. Eu sempre estaria aqui para te guiar. Você viu ela? Foi ela, Galina. Ela era uma prece. Uma healer. Ela ensinou Senua a ver a árvore que binds o mundo juntos. E foi maravilhoso. Foi uma época antes da escuridão. Mas quando ela veio, ela veio primeiro para a mãe dela. Senua ainda vê sua face de vez em 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 vez. E se sentiu que ela está assistindo. Ela ainda está assistindo. Ela se amazona. 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 Eu só acho um pouco difícil quando eu ta falando e tem que andar, pode ver que as vezes eu ando devagar dai porque eu to tentando ler ali. Nossa, eu acho que eu voltei tudo. Nossa, o tamanho do cara. Eu acho que é cheio de... O que é o próximo? O que é o próximo? Esse é o início. Esse é o início e o fim. É só nós, você e eu, versus... Ixi, acho que agora eu fui, hein? Levanta e levanta! Ah, essas boas ajudam! Me hide atrás! Você está me deixando de citar! Você está terminando! Está em cima! Você está em cima! Descobri! Eu tenho que chutar! Eu acho que... Nós temos que chutar! Ele está indo! Eu acho que... Isso é o grão. Eu tenho que chutar! Eu tenho que chutar! Agora tem que enfrentar o chute. Há outro desafio, não tem desafiado, não tem desafiado, não tem desafiado, não tem desafiado. Os norte dizem que no início não havia nada mas escuridão, um frio para o norte, um frio para o norte. Eles dizem que o frio formou o arido, que derrotou do arido do norte. O poder da escuridão deu vida ao arido do arido. E o primeiro gigante... O sort, o fio gigante respondeu. Ele vem de uma terra mais velha do que o mundo. O que é um grande, que o norte não pode chamar de sua espalda para a sua espalda para os inimigos. A grandeza! Find ele, Senua. Eu tenho perdido sua sangra. Ela encontrou o velho velho no seu caminho de volta das cães. O nosso casto foi malvado por todo o mundo. Ela levou a ele, porque ele não foi tão longe para o mundo. Como ela, ele falou sobre a sua própria escuridão. O norte. Dois caminhos e eles não se cruzam, então vamos por baixo. O mundo era chamado Muspel, porque era no norte, era bright e hot, flamingo, burning. Sparks que flew out de Muspel became a star. Other sparks melted ice in the frozen world of Niflheim, creating the body of the first giant, Ymir. Muspel é um dos negros, e é agora o land de fogos de gigantes. E pessoas de outros lugares não podem endure a jornada lá. Eu já falei que esse jogo aqui é bonito, hein? Caramba! Ah, não sei se eu já tinha falado, mas está rodando no ZIL 2640 V3. Ah, aqui é o rosto. Senua, nós caminhamos essas estrelas, olhando para diferentes horizons, alguns de nós mais mais do que outros. O seu pai não pode ver o que você vê, mas não há nada errado com ver o mundo como você faz. Nada de errado com o que você vê. Nada de errado com o mundo como você vê. O que é isso? Foco, tem que ter foco, uma vozinha me falou que precisa ter foco Foco, tem que ter foco Foco, tem que ter foco Foco, tem que ter foco Tem que ter foco Tem que ter foco E aí E aí E aí E aí E aí Inscreva-se! Gente, intente! Lembra! Hum! Legal! Clara Grandy Ops Fora das caixas Ops 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 Tem que encontrar a marca aqui Ops Ops Pior que o outro eu só encontrei por sorte Agora o Wayne Onde será que parece um Wayne aqui? O Wayne O Wayne O Wayne O Wayne O Wayne O que é isso? Eles estão escutando? Não, não. Focus. O caminho para Helheim está aberto para a vida. Mas você já está caminhando entre os mortos. Olhe para a porta, e você vai ver que está aberto. Quando eles chegaram para minha terra, eu sabia o suficiente para pedir para a glória. E eles me levam como um escravo. Eu desejo agora que eles me mataram como os outros. Eu me mandei o fogo de fogo, a morte, a escravo e muitas mentiras. A escuridão que você fala? Eu sei bem. E eu ainda estou aqui para lutar. É bem doideiro o jogo, hein? Climão. Que um escravo, vai estar at discurso, vai te ver. Então, eu quero ver este ponto. Estava bem lá, vai te ver. Devemos no ar, não pode ter falido. Mas ele é mal. Estava bem lá, não pode ir lá. Há um truqueiro. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 Dê-me a verdadeira, como você escapou a escuridão? Senua, uma vez que eu encontrei o meu objetivo, eu não fui mais escravidão Eu não fui mais escravidão, mas eu não fui mais escravidão Eu consegui ver com os outros Mesmo os captores, eu perguntei o fogo da Serth E então, durante uma vez, eu passei a minha chance E saíram, sabendo que eles não seguissem A fã que saíram no fogo Ah, 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 ah Eles me deixaram morto Talvez eles estavam bem Mas aqui eu estou A fã que saíram de um fogo Para seguir o caminho para Serth Eu estou feliz de que eu encontrei você no deserto Eu não teria conseguido isso sem você Vamos ver se aqui tem algum Aqui Não 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 está aparecendo Eu acho que é de fora pra dentro Outro é um B Outro caminho ali eu não vi Vem Não, daqui é onde é o vinho Cadê o P? Cadê o P? Onde o P está? Nossa Quanto Outro? Outro 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 I ran, Settelon, ran, ran, through the fire, keep running, go on, nothing will stop, run, Settelon, run, 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 come on, Settelon, through the fire. Ear very violent, run, 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 run. She's dying. It's Hent. It's Hent. It's Hent. It's Hent. The queen. O que é isso? Eu vou... Desculpe. 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 A escuridão é tudo. Todos. Senua... Você é certeza que você quer fazer isso? Nós podemos lutar juntos, lado por lado. Nós sempre fazemos. Essa é minha metade. Eu tenho que enfrentá-la, de longe de você. Onde você vai? Eu não sei. Por quanto tempo? Eu não sei. Eu acredito em você. Eu acredito em você. Você sabe isso. Só... Só promete-me... que você vai voltar para mim. Eu quero que você diga isso. Eu quero que você diga isso. Eu vou voltar para você. Eu prometo. Vamos lá. Que você麗, gente. Mas eu não vou tentar- comer! Que tão Returnal! Você... acabou nisso! Agora... Mas não por mim! Me luta agora! Nossa, que legal a música! Nossa, que legal a música! Stop! Stop him! Stop him! He's getting stoned! Right! What! You should be living like a pig! Stop! She won't die! Stop! Surt's getting thrown back! Goodpegos! Stop it! Stop it! Just be clear! No, no! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Ah, quando faz assim, eu não sei se esse é o nome do FOCUS, se a gente consegue bater. Foi. Não sei se temos a marca. A maior batalha tem o lugar, e assim vai, até que nós caímos. E no fim, nós caímos todos. Mesmo os deuses têm seu tempo, e ainda vamos continuar. Por que? Eu fiz uma promessa, e eu vou ir para o céu para manter isso. Eu morro, livre. E você vai levar minhas histórias com você. Eu tenho concluído meu objetivo. Sim, você tem. Quando a escura vem, eu vou te guiar em esta vida e a próxima. Para concluir o seu. Então eu vou ver você em Hell. Seja pronto para enfrentar o horror no olho, como eu tenho. Para encontrar suas respostas. Sua quest. Sua verdade. Mas para não ficar muito longo, a gente vai encerrando por aqui. Bom, vamos ficando por aqui, é isso ai, valeu, falou!